Oi, maravilhosas! Começando mais um vídeo aqui no nosso canal e hoje, minha gente, vai ser um tour. Estou aqui na loja Marisa, vou mostrar pra vocês moda praia. Gente, olha só essa bolsa, que maravilhosa! O comprimento dela é um comprimento assim, grande, né? Toda de palha. Gostei desse detalhe vermelho que ela tem aqui na frente, sabe? Abri aqui pra vocês verem como ela é por dentro, bem espaçosa. Olha só, maravilhosa! Cabe muita coisa, né? Quando a gente tem que levar toalha e tal. Ótima, tá? Vai ter ela com a estampa azul na frente, tá vendo? Tem a vermelha e tem a azul. Lindíssimas! Amei demais! Tem biquíni aqui também, minha gente, nessa proposta Animal Print. Eu adoro Animal Print, gente! Esse daqui tá muito bonito, né? A calcinha dela é uma calcinha do tamanho bacana, legal. Olha só como é a parte de cima. Tem um aro, tá? E não vai ter o bojo. Bonito demais, tá, meninas? Ah, adorei! Esse marrom com preto ficou lindo. Dá mais uma olhada aqui. Ai, gente! Essa bolsa aqui também tá perfeita. Olha só! Amei esses pompons todos coloridos que ela tem aqui. Esse material, né? Mais natural aí. E bem espaçosa também, tá, gente? É uma bolsa grande, cabe bastante coisa. Eu amei os looks dos manequins. Olha só, gente! Essa saída branca como tá perfeita. A bolsa preta também tá linda. Esses biquínis aí, né? Mais coloridos. Maravilhoso, gente! O que vocês acharam? Gostaram? Deixa aqui nos comentários, tá, minha gente? Que eu quero saber, tá? Se vocês gostaram ou não. Minha gente! Estou indo aqui agora na loja C&A. Estou na loja C&A, né? E aqui tem muito esses vestidos assim, tá vendo? Mais básicos, bem verão. Nossa, gente! No calor que tá fazendo. Um vestidinho desse, tá? É maravilhoso. E vai ter de várias cores. E também com estampas diferentes. Olha só esse daqui. Todo verdinho, alcinha bem fina, comprimento mais curto. É... Composição de look, né, gente? Com o tenizinho branco fica lindo, tá? Ou também com a rasteira, né? Rasteira dourada, uma rasteira branca, enfim. De pedras fica lindo. E aqui tem vários nessas propostas, tá vendo? Mais fresquinho assim, de alcinha fina, comprimento curto. Olha só! Esse daqui tem os botões na frente. Atrás ele tem amarração e fica um decote aí nas costas. Muito bonito também. Esse rosê dele com as bolas laranja ficou lindo. A média de preço aqui é essa de R$139,90. Peças bem leves, né, minha gente? Pra gente usar agora na primavera, verão. Ai, gente, na minha cidade tá um calor? Na cidade vocês também estão? Deixa aqui nos comentários. Eu sou a louca do cropped. Olha só esse daqui. Fundo branco, né? Com a estampa aqui azul. O valor R$39,99. O valor desse aqui tá bom, tá, gente? Gostei. Vai ter, assim, ele na cor lavanda, né? Todo lisinho. Bonito também. Vamos dar mais uma volta aqui na loja. Ai, gente, olha só o que eu encontro aqui. O short em alféataria. Nó, adoro. Bonito demais, gente. Olha só a cor desse short. O cinto, né? Com fivela encapada atrás. Ele vai ter o elástico aqui. O valor R$99,99. Ah, gente, bonito demais. Não tem bolsos atrás, tá, minha gente? Nó, elegante demais. Esse tom de verde bem clarinho. É das cores, né? Que tá super em alta agora na primavera e verão. É... Vai ter, gente, esse daqui também. Que a cor dele é mais puxado pro rosê. Também nessa pegada alféataria, né? Ele tem pregas aqui na frente. Olha só. Não gostei do botão dele, mas o valor R$119,90. Um short tão bonito. Poderia ter um botão também mais bonito, mais elaborado. Olha só essa outra peça aqui. Toda listrada, né? Também é um short. Pegada também alféataria. Todo listrado. Bacana, tá, gente? O bom de estampa com listras é que nunca sai de moda. Estou aqui agora na Rene. E, gente, é uma bolsa mais linda do que a outra. Tenho que compartilhar com vocês, tá? Olha só essa pequena preta. Ai, que fofa. Que maravilhosa. Eu sou apaixonada com bolsinha assim, tá, gente? Menorzinha. Acho todas lindas. Essa daqui, né? Tem essa... Esse bolsinho na frente. Essa daqui já é uma bolsa maior, né? Média, digamos assim. Cabe bastante coisa pra quem vai trabalhar. É ótimo. Valor R$129,99. Essa daqui, nesse modelo mais quadradinho. Tá vendo? Toda estruturada. Eu amo bolsa, assim, estruturada. Porque dá aquele ar de chiqueza, sabe? De elegância. Deixa o look também mais arrumado. E a cor preta, né, gente? É super fácil de combinar. E outra coisa, né, gente? Preto vai sujar menos. Na verdade, vai aparentar menos sujeira, né? A cor preta. Tem essa daqui também, que é menorzinha. Ai, que fofa, gente. Bonita demais, tá? Ai, eu sou a louca da bolsa. Ó, aqui tem algumas na liquidação. Essa daqui na cor marrom. Essa daqui é bem grandona, tá, gente? Cabe bastante, bastante coisa. Olha só. Na cor marrom, né? Vai ter essas menorzinhas, assim, ó. Essa daqui, né? Bacana também, mas simples, né? Digamos assim, a modelagem. Essa outra já é média. Ai, gente, tem muita coisa bacana aqui na Rene. Ai, mas essa daqui, gente, que bolsa é essa? Misericórdia, que bolsa linda. Toda Natália, tá vendo? Comprimento médio. E a alça dessa bolsa. O que que é isso, Brasil? Para tudo. Ai, gente, maravilhosa. Cara da riqueza essa bolsa. Comprimento, sabe? Ela tá ótimo também. O tamanho, na verdade. E essa outra aqui, também pequenininha, marrom. Tem esses dois zíperes aqui nessas duas aberturas. Olha só. Bem fofinha. Bem gordinha, né? Gostei dela também. Já vem com pompom. Ai, essa daqui também tá bem linda. Rosinha. Tá vendo, gente? Ó. Tem os dois zíperes aqui nesses dois compartimentos. Tem a alça de carregar na mão. E a alça de carregar também na transversal. Amei a cor dessa bolsa. Essa daqui já é a bolsa branca, né? Sou louca da bolsa branca. Por quê? Deixa o nosso look elegante. E, gente, branco combina com qualquer look, né? O valor R$129,99. Essa azulzinha aqui tá linda. Mostrei pra vocês anterior a rosa, né? E vai ter esse azul bem, bem clarinho. Adoro. Essa pretinha aqui, pequenininha. Eu mostrei a marrom igual a ela, né? Mas vai ter ela pretinha também. Vamos agora, gente, pra esses cintos aqui. Eu amo um cinto. O cinto, né, gente? Tem o poder de dar um estilo a mais aí pro nosso look. Esse daqui tá nessa vibe mais diferente. Rosa, né? O valor R$79,99. Olha só esse verde. Que maravilhoso, gente. O valor R$79,99 também. Mais grosso, né? Esses cintos aqui. Esse daqui é mais básico, né? O marrom, o cinza e tal. Vamos agora, minha gente, pras bolsas. Vamos voltar pras bolsas, né? Olha só. Bolsa preta, maravilhosa. Uma mais linda que a outra. Ai, gente. Sempre piro quando eu venho na Rene. Olha só essa daqui. Fofinha também. E o legal que vem dois, tá? É a bolsa e a carteira. Maravilhosa. O valor R$199,99. Ó. Ai, gente. Gostei. Toda gordinha assim, sabe? Dois zíperes, né? Aqui na frente. É uma bolsa pequena, gente. Mas é uma bolsa que cabe bastante coisa. E eu amei que ela venha a carteira, né? Pra fazer a combinação. Pra algum dia que a gente tem que levar pouca coisa, sabe? Também a carteira é ótima. Enfim, minha gente. Deixem muito like nesse vídeo. Se inscrevam aqui no nosso canal. E eu quero ver todas vocês, tá? Minha gente. Lá no meu Instagram. Beijão pra todas vocês. E fiquem com Deus.